Hoje eu vou te falar um programa de edição de vídeo simples, fácil e leve que roda em qualquer computador. Não importa se é um computador fraco ou se é um computador forte. Então, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal você vai encontrar diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza câmeras profissionais ou até mesmo o seu celular para gravar os seus vídeos. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se e vamos para o conteúdo. E hoje, continuando a série onde eu respondo, faço um vídeo respondendo a sua dúvida, a dúvida que você deixar aí nos comentários. Hoje eu vou responder a dúvida do Gabriel. O Gabriel perguntou sobre um programa de edição de vídeo simples, fácil e que rode, que funcione em um computador não muito forte. Então eu vou falar de um programa que eu recomendo bastante, que é um programa bem simples, fácil de mexer e como eu falei no início do vídeo, ele é bem leve. Então se o seu computador não for muito bom, for um computador mais antigo, não se preocupe que ele vai rodar e você vai conseguir editar os seus vídeos de conteúdo. Eu estou falando então do programa Shotcut, tá? Esse programa, ele está disponível na internet, coloca aí no Google que você vai achar o site para fazer o download dele, tá? Mas eu vou deixar um link aí na descrição também. É um programa totalmente grátis, é gratuito realmente, tá? Não é um período de teste para você utilizar e depois ter que pagar para continuar usando, não. Ele é gratuito, totalmente gratuito, tá? E você consegue fazer vários tipos de edições nesse programa. Desde as mais simples até um pouco mais complexas, né? Não digo edições profissionais, né? Para trabalho, por exemplo, já não indico tanto. Mas para vídeo de conteúdo funciona super bem. E vantagens dele, né? Além de ser grátis, ele é fácil de mexer, tá? Tem uma interface bem simples, tá? Vou colocar algumas imagens aí por cima da interface dele, tá? Ele é bem simples de mexer, os comandos básicos ali, tá? Dá para aprender ali rapidinho para você já sair editando seus vídeos. E um outro ponto de vantagem que ele tem é que ele é muito leve. Então, ele roda em qualquer computador, tá? Computador, né? Notebook, computador, não importa. E não importa se é um computador mais antigo, né? Que não tem uma configuração muito boa, que ele está meio lento ali, tá? Ele vai rodar no seu computador porque ele... Já que ele é um programa mais grátis, é mais simples, ele não tem tantos recursos, né? Que torna ele um programa pesado. Então, ele é bem leve, prático de mexer e vai rodar no seu computador, tá? Ok? Em breve, pessoal, eu vou fazer um tutorial exclusivamente sobre esse programa de edição, tá? O Shotcut. Vou trazer aqui no canal um tutorial básico, né? Para você olhar esse tutorial e já conseguir sair editando seu vídeo. Se você tem interesse, né? Nesse vídeo, nesse tutorial, deixa aí nos comentários que eu quero ver a intenção, né? Se vocês realmente querem aprender a editar vídeos, deixa aí no comentário para eu saber. Então, é isso, pessoal. Dica bem rápida, simples, atendendo o pedido aí do Gabriel, que ele queria saber de um programa de edição simples, fácil e que rode no computador, que não tenha tanta força, né? Tanta potência. Então, é isso aí. Shotcut, tá? Como eu falei, ele vai servir muito bem para edições de vídeos, né? De conteúdo, vídeo aula, né? Você gravar um curso, uma aula, você consegue editar ali o básico, né? Fazer os cortes, colocar música, colocar um efeito, fazer uma cor. Você vai conseguir tranquilamente fazer no Shotcut. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, já sabe, uma sugestão para o canal, deixa aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.